Olá, o programa Agricultura Alto Vale já está no ar e nesta edição nós preparamos para você. Epagre promove dia de campo em agronômica para falar sobre água e solo. Experimento em Petrolândia busca indicar melhores variedades de milho para o plantio pós-cebola. Boletim agropecuário de março aponta para a safra histórica de soja em Santa Catarina. Agricultores de toda a região são convidados para o Tratoraço da Agrovale, que promete agitar a capital do Alto Vale. Preços do boi gordo em Santa Catarina apresentaram queda de 1,5% na primeira quinzena de março em relação ao mês anterior. Você vai ver como produtores de soja do norte catarinense estão aumentando o potencial das lavouras. Se aproxegue no sofá e vem comigo no programa Agricultura Alto Vale desta semana. Olá, que bom encontrar você aqui na tela da RBA TV. Você que acompanha o nosso programa Agricultura Alto Vale pelo Facebook e YouTube, o nosso portal rbatv.com.br e também o nosso aplicativo. Em Petrolândia, o experimento vai indicar a melhor variedade de milho para o cultivo pós-cebola. O estudo é realizado numa parceria entre a Cravil, produtores e empresas de tecnologia de sementes de milho. Na propriedade da família Wernke, que fica em Rio Louco, Petrolândia, a Cravil mantém uma extensão tecnológica de milho para estudos. Aqui foram plantadas 12 variedades voltadas ao mercado pós-cebola. A área experimental de 2,4 hectares tem a parceria de quatro empresas de tecnologia de sementes de milho. Cada uma trouxe três materiais. Nós tínhamos essa necessidade de estar trazendo esses materiais para a nossa realidade e estarmos preparados como cooperativa para poder estar tendo essa opção de atender esse mercado, seja ela com a questão de sanidade, produtividade e opções mesmo de materiais. Nada melhor como você, na prática, aqui, numa situação que a gente conseguiu, graças à abertura que a família nos dá, nos proporcionou, de ver na prática o que o material expressa, quais são as pragas, que muitos já sabemos quais são, mas o material nos passar essa informação de resistência, produtividade. O plantio dos materiais para análise foi feito em dezembro. Todo o cultivo é padronizado para que a diferença entre eles sobressaia e possam ser indicados os melhores. A importância é que se fazer o mais parecido possível para não interferir, ocasionar, talvez alguma, ficar com alguma dificuldade para acabar produzindo menos depois. A gente quer produzir o máximo possível, né? Porque, na pouca, tem os materiais que é mais resistente, até para vento, tudo, então a gente quer produzir o melhor, né? E ter produtividade, né? Até agora estão todos parecidos, né? Todos estão bem, né? Mas a gente quer depois ver o que vai produzir mais, né? A rotação de culturas, principalmente no pós-cebola, ajuda a quebrar o ciclo de pragas e doenças, e o milho se destaca nesse período. O milho, ele entra como uma ótima opção, trazendo renda e fazendo muito bem esse papel, né? Por ser uma gramínea. Então, esse mercado, ele sempre existiu. Em alguns momentos, em virtudes aí de comercialização de cebola, ele se destaca um pouco mais, né? Ou seja, o produtor acaba procurando mais essa atividade. Em alguns momentos, ele também tem a opção de fazer adubação verde, que também é importante, também quebra esses ciclos de doenças, de pragas aí, que é importante também. Um dos grandes mercados de milho, sempre foi falado, que é o milho safrinha, que é o milho plantado pós-fumo ou pós-cebola. O intuito da extensão tecnológica de milho safrinha é buscar materiais ou características adaptadas para esse tipo de situação. Porque a safrinha, ela tem uma condição de pressão de doença já maior, então não é o milho que eu planto no cedo, tem a mesma adaptabilidade no tarde. São materiais mais próprios, destinados para plantar no tarde. Então, esse tipo de ensaio tem o principal objetivo, testar materiais, fazer implantação de materiais para plantio do tarde, buscando estabilidade de produção, que o material tenha uma certa resistência a doenças e principalmente ciclo. Porque no caso da cebola, em específico, eu necessito que ele tenha um ciclo rápido. Esse é o segundo ano que a família Wernke é parceira da Cravil na extensão tecnológica. Logo, a área deve ser aberta para um dia de campo, onde os produtores poderão compartilhar as informações. E o maior produtor nacional de maçã, o Estado de Santa Catarina, solicitou ao Ministério da Agricultura a retirada da fruta da pauta de negociações com a China. A abertura do mercado brasileiro para a maçã chinesa representa risco socioeconômico aos produtores locais e risco fitossanitário. Santa Catarina responde por 48% da área plantada no Brasil. A abertura para o mercado chinês poderia comprometer a renda de milhares de famílias ligadas a este setor produtivo. E os preços do boi gordo em Santa Catarina apresentaram queda de 1,5% na primeira quinzena de março em relação ao mês anterior. Na comparação entre o valor de março e o mesmo período do ano passado, observou-se uma queda de 6,9% no preço médio estadual. Os preços de atacado da carne bovina apresentaram movimentos distintos nas primeiras semanas de março, com uma alta na carne de dianteiro e uma queda na carne de traseiro, quando comparados aos do mês anterior. Na média dos dois tipos de corte, a variação foi de menos 0,2%. As informações são do Boletim Agropecuário da Epagre. Santa Catarina exportou 79 mil toneladas de carne de frango in natura e industrializada em fevereiro, com uma queda de 16% em relação às exportações de janeiro, mas alta de 5% na comparação com fevereiro do ano passado. As receitas foram de 171 milhões de dólares, com queda de 18% em relação ao mês anterior e de 20% na comparação com o ano passado. No primeiro bimestre, Santa Catarina exportou um total de 174 mil toneladas, com receitas de 382 milhões de dólares, altas de 10% em quantidade e de 27% em valor, na comparação com o mesmo período de 2022. O Estado foi responsável por 24% das receitas geradas pelas exportações brasileiras de carne de frango nos dois primeiros meses do ano. Santa Catarina respondeu por 57% das receitas e 56% do volume de carne suína exportada pelo Brasil este ano. Em fevereiro, o Estado exportou 42 mil toneladas in natura, industrializada e miúdos, uma queda de 14% em relação às exportações do mês anterior, mas uma alta de 10% na comparação com fevereiro do ano passado. As receitas foram de 102 milhões de dólares, com queda de 17% em relação ao mês anterior, mas alta de 25% na comparação com o ano passado. Durante o primeiro bimestre, o Estado exportou 92 mil toneladas de carne suína, com receitas de 225 milhões de dólares. Nesse mês de março, o IBGE divulgou os dados estaduais da pesquisa trimestral do leite relativos ao ano passado. A quantidade de leite adquirida pelas indústrias brasileiras foi de 23 bilhões de litros e decresceu 5,1% em relação a 2021. Entre os 10 estados com as maiores quantidades, apenas Sergipe e Santa Catarina tiveram crescimento em relação ao ano de 2021. No país e na maioria dos estados, o decréscimo é ainda maior na comparação com 2020. A exemplo de 2021, em 2022, a quantidade de leite adquirida na região sul foi maior que na região sudeste. Já no primeiro bimestre desse ano, as importações brasileiras de lácteos aumentaram 149% em relação ao primeiro bimestre do ano passado. Pelos dados parciais do levantamento da Ipagre, o preço médio de março aos produtores catarinenses será muito próximo ao preço médio de fevereiro, que gira em torno de R$ 2,64 por litro. E a seguir, agricultores de todo Alto Vale são convidados para participar do Tratoraço da Agrovale. Boletim Agropecuário de março aponta para a safra histórica de soja em Santa Catarina. Não sai daí que a gente volta já já! E nessa semana foi comemorado o Dia Mundial da Água. Para não deixar a data passar em branco, a Ipagre promoveu em agronômica um dia de campo focado em água e também conservação de solo. Dezenas de agricultores estão reunidos nesta quarta-feira no centro de treinamento da Ipagre, o CETRAG. Foi montado aqui um circuito de estandes, onde eles podem aprender mais sobre o uso da água e o manejo do solo. Em cada espaço como este, um tema diferente. Controle da erosão, problema de turbidez no rio, construção de cisternas, tudo para que eles possam aplicar nas propriedades e no dia a dia boas práticas que garantam a conservação do solo e da água. A água que muitas vezes falta, tivemos aí vários períodos de estiagem desde 2019 até final do ano passado, e tem aí uma previsão para ser um outono mais seco novamente. Então, temos estações temáticas falando para reservar água, é hora de armazenar, porque a água cai, a chuva cai, mas muito mal distribuída em alguns períodos. As nossas famílias da cidade, cada chuva que tem, elas sabem que tem faltado água em suas torneiras, justamente pelo excesso de barro dentro da água e as dificuldades de fazer o tratamento dessa água. E as nossas famílias agricultoras têm sentido no bolso a falta de água e, principalmente, a cada ano, o empobrecimento de seus solos. Aqui, os agricultores aprendem também técnicas para melhorar a estrutura do solo. A água deve infiltrar onde ela cai. E para isso, o bom manejo do solo pode propiciar, e há tecnologias para isso. Então, tu trabalha com muita raiz, muita raiz estruturando esse solo. Estamos aí com uma coleção de plantas de cobertura, adubação verde, que auxiliam, propiciam que a água infiltre. Os produtores rurais que visitam cada estande e param para ouvir com atenção os especialistas, saem daqui cheios de novos conhecimentos. A primeira palestra que eu fui ali, 90% de coisa boa, negócio de arrumar o terreno, coisa assim, tem que cuidar com o terreno, sobre negócio de água e cobertura. É bem importante para o agricultor. Quem perder essa, não sabe quem está perdendo. Hoje, nós conseguimos trazer os agricultores do nosso entorno, da cidade de Rio do Sul, até aqui, o centro de treinamento de agronômica, justamente no dia da água, para nós tratarmos de um assunto muito importante, tanto para as famílias rurais, quanto para as famílias que vivem hoje nas cidades. Muitas pequenas ações que nós podemos fazer, tanto na área rural, podemos fazer nas cidades, então, cada um fazendo a sua parte. E o Boletim Agropecuária de março indica um crescimento na safra catarinense de soja, em relação às estimativas iniciais. Segundo o documento, editado mensalmente pela EPAGRE, com as informações das principais cadeias produtivas do agronegócio, a área de cultivo foi elevada para 730 mil hectares e a produção do estado atingiu 2,74 milhões de toneladas. Somando à segunda safra recém-cultivada, em 60 mil hectares, a produção em 2023 deve chegar próxima a 3 milhões de toneladas. Até o momento, também foram colhidos 65% da área semeada de arroz em Santa Catarina. A estimativa da safra 2022-2023 aponta para a estabilidade diária em torno de 147 mil hectares e uma leve retração da produtividade, visto que na última safra ela esteve acima da média. Com relação ao mercado externo, nos primeiros dois meses do ano, as exportações somaram 7 milhões de dólares e o principal destino foi a Venezuela. Esse valor é 92% maior do que o total exportado em todo o ano passado. Em todo o estado, aproximadamente 68% da área plantada com feijão na primeira safra já foi colhida. Para as áreas que faltam ser colhidas, 22% encontram-se em fase de floração e 78% em fase de maturação. Em relação à condição das lavouras que restam ser colhidas, 100% delas são classificadas como em bom estado. No relatório de março deste ano, a EPAGRE fez uma atualização da área cultivada e da produtividade do milho em Santa Catarina, o que resultou em redução da estimativa da produção total para 2,64 milhões de toneladas. Mesmo assim, está sendo considerada uma safra superior em relação às duas últimas. Em Santa Catarina, os preços pagos ao produtor apresentaram recuperação desde julho do ano passado, quando atingiram a menor cotação do ano. Em Santa Catarina, a expectativa é que a safra de trigo, que será semeada a partir de junho, deverá ser maior do que a que foi recém-colhida. Segundo os técnicos da EPAGRE, apesar da estagnação dos preços recebidos pelos produtores nos últimos meses, os bons resultados alcançados nesta safra estão motivando os produtores a investir na atividade, o que leva a crer que haverá um incremento na área plantada com trigo. A colheita da safra catarinense de cebola foi finalizada. A comercialização segue em ritmo normal e o volume comercializado já ultrapassa os 70% da produção. Em relação ao preço pago ao produtor, a redução das cotações no atacado repercutiu nos preços nas principais praças, como em Rio do Sul, com comercialização de R$ 1,80 por quilo a R$ 2,30 nas últimas semanas, deixando os produtores com margem apertada em relação aos custos médios para a safra, que gira em torno de R$ 1,70 por quilo. A importação de cebola no mês de fevereiro foi de 2,38 mil toneladas, que somado a janeiro fechou o primeiro bimestre do ano com pouco mais de 3,76 mil toneladas, volume semelhante ao mesmo período do ano passado. Estão abertas as inscrições para o Tratoraço da Agrovale, que é no mês que vem. Agricultores de toda a região podem participar. A Grace Sauer tem mais informações. É isso aí. Esse Tratoraço promete ser uma das grandes atrações desta edição da Agrovale. Vai ser no sábado, dia 15, feriado do dia do município, com início às 10 horas da manhã. Os agricultores vão sair daqui da rua Orestes Lenz, que fica ao lado aqui do Centro de Eventos Hermann-Purnhagen, e percorrer ruas centrais do município. Para saber mais, eu vou conversar aqui com o Ramires Simardi, que é secretário de Agricultura de Rio do Sul. Ramires, fala para a gente qual vai ser esse trajeto, por onde o pessoal vai passar aqui em Rio do Sul? Iniciaremos, então, como você já disse aqui, pela rua Orestes Lenz, com destino à Avenida Ivo Silveira, ligando à ponte da Avenida Ivo Silveira, e à direita, subindo à Alameda Aresteira, no Ramos. Chegando lá na Avenida Aresteira, no Ramos, vamos até a rua Coelho Neto, que é a rua do Banco do Brasil, seguindo em frente pela rua 15 de novembro. A primeira à esquerda, a gente entra para Oscar Barcelos. E descemos, então, pela Oscar Barcelos, retornando aqui no Parque de Eventos da Agrovale 2023. Podem participar agricultores de vários municípios da região, né, Ramires? Não só de Rio do Sul. Sim, com grande alegria, com mais esse tratoraço, né? A gente está convidando os produtores que tenham tratores, que gostariam de participar, que queiram estar aqui no Rio do Sul, na Agrovale, que a inscrição está aberta para os municípios de fora, né? É só ligar no 3531 1140, 3531 1140, né? E os daqui de Rio do Sul teriam, então, que comparecer aqui na Secretaria da Agricultura para fazer a sua inscrição. Esse prazo de inscrição tem limite? Tem uma data limite aí? Até o dia 13, 13 de abril próximo, né? E não só tratores podem participar, Ramires? Outras máquinas agrícolas também? Máquinas agrícolas em geral, né? Pequenas máquinas, até microtratores e grandes tratores também todos serão bem-vindos. E o pessoal pode enfeitar aí os tratores, as máquinas, porque vai ter premiação? Vai ter premiação, são premiações boas, né? Vai ter premiação para o trator melhor, Se tiver mais atrativos, né? Ligados ao agro, né? O próprio produtor vai escolher aquilo que ele vai querer enfrentar o seu trator, né? E para a associação de produtores de bairro de Rio do Sul que tiverem mais representantes com os tratores, também vão ser premiadas. Vocês têm expectativa de quantos tratores ou quantas máquinas agrícolas aí devem participar desse evento? Acreditamos que vai superar a do ano passado, né? Devemos chegar aí a mais 120 tratores, né? Em geral, né? E vai ser um dia divertido para o agricultor, porque vai ter café, depois tem almoço, como é que vai ser isso, Ramírez? Exatamente, ele chegando aqui no parque, ele vai ser recebido com café colonial às 8 horas, em seguida então partiremos para o tratoraço e na volta então será servido o almoço de forma gratuita para aqueles que realmente participaram do tratoraço. Muito obrigada, Ramírez, esse é o secretário de Agricultura de Rio do Sul, Ramírez Simardi. Falando então sobre esse tratoraço que promete movimentar aí Rio do Sul no dia 15. Então você que nos assiste, que é de Presidente Getúlio, Tayhó, Ituporanga, Aurora, Lontra, cidades vizinhas, vem para cá, vem participar desse tratoraço que vai ser um momento de integração, um momento bonito da Agrovale. Voltamos ao estúdio. E daqui a pouco você confere aqui no programa Agricultura Alto Vale, preços do boi gordo em Santa Catarina apresentam queda de 1,5% na primeira quinzena de março em relação ao mês anterior. E você vai ver como produtores de soja aqui de Santa Catarina estão aumentando o potencial das suas lavouras. Não sai daí que a gente volta já, já! E o sonho de todo produtor rural é colher mais sem aumentar a área de plantio, não é verdade? Uma das apostas para isso é na nutrição vegetal, que aumenta o potencial das lavouras. No norte do estado, produtores de soja já estão notando a diferença. Com 8 bilhões de pessoas no mundo, segundo a estimativa da ONU, e um crescimento populacional cada vez maior, a produção de alimentos precisa acompanhar esse ritmo e a tecnologia tem sido uma grande aliada do agronegócio para suprir essa demanda. Tecnologia que está presente não só em maquinário ou sistemas diferenciados, mas nos produtos para as lavouras, que permitem que se colha mais sem aumentar as áreas plantadas. O Silmar, que é do município de Major Vieira, no norte catarinense, produz soja em 60 hectares. Nesta safra, ele apostou na linha Diprofértil, da Diprorama, empresa sediada em Itaió, Santa Catarina. A diferença no desempenho das plantas foi tanta que ele já prevê aumento na quantidade colhida por hectare. Estou usando na área total dele, no produto dele, 100%. Muito, muito bom mesmo. Eu achei assim que na parte da germinação, que é o torque, né, eu acho que foi excelente, foi muito bom, porque, tipo assim, germinou tudo certinho, correu tudo bem, esse ano foi chuvoso, o enchimento de grão foi 100%, e eu estava assim numa meta de 60 por hectare. Acho que vai chegar nos 85, acho. É muito, muito top mesmo. O protocolo aplicado na lavoura do Silmar foi personalizado, conforme a necessidade da lavoura. Os produtos foram usados no momento certo para cada fase da planta. A gente começou com o tratamento de semente, né, com o Silvestor, para melhorar índice de germinação, né, e um bom arranque inicial. Depois a gente trocou um produto para pegamento floral, é onde a gente consegue verificar o número de barges por pé, que influenciou bastante. Para finalizar, a gente usou o fosfito de potássio, que é o material mais estratégico, pensando no ano meio atípico que a gente teve, para melhorar a sanidade desse fechamento final de ciclo da cultura, facilitando, assim, também a questão de formação e enchimento de grão. Procuro trabalhar com os produtores bem afinado, tipo, dando uma assistência, fazendo um pós-venda, e procurando ver o que o produtor precisa. E aqui a gente pode observar que a gente acertou no protocolo de aplicação, onde a gente entrou, primeiramente, com o torque no tratamento de semente, e optamos em fazer o florada na floração, para segurar a flor, e agora a gente fez o enchimento de grão, né. Então, acredito que a gente teve um ótimo resultado e um bom desempenho. Essa linha de produtos tem demonstrado eficácia, mesmo quando a condição climática não é tão favorável. Em caso de seca, por exemplo, se a planta estiver bem enraizada, não vai sofrer tanto, e conseguir manter uma boa estrutura de crescimento. A boca da planta é o sistema radicular dela, então, é um sistema radicular bem desenvolvido, vai fazer com que essa planta consiga captar melhor esses nutrientes, e proporcionar isso que a gente está vendo aqui, né. Uma questão de estruturar, uma questão de aguentar mesmo, a palavra certa é aguentar na lavoura. A Adiprorama, que completa 30 anos no mercado em 2023, busca, através de pesquisa e melhoramentos, aperfeiçoar a linha de produtos. Cada dia que amanhece, nós recebemos como um convite do nosso Deus, um renovado aperfeiçoamento. E nessa linha de nutrição vegetal, já faz 20 anos que nós trabalhamos com essa linha. Cada ano que passa, a gente vai descobrindo novas pesquisas, novos tratamentos de semente, de folhas da cultura, e é isso que tem desenvolvido o sucesso da nossa empresa. Olha, nós estamos desafiando os produtores a nos dar uma oportunidade para a gente entrar com os nossos produtos e mostrar que trabalhar honesto, hoje se ganha dinheiro. Quem usa a linha de Profértil, está satisfeito com o resultado? Eu estou aconselhando todo mundo usar, né, porque é muito, muito bom. Um produto que o Robles pediu, que era o enchimento de grão, ele ajudou na ferrugem, né, e esse ano entrou com força a ferrugem, e ele controlou um pouco. E, assim, nas minhas áreas, eu até nem tenho a ferrugem. Vamos ver a outra safra, eu vou usar em todas as áreas agora. Todos os produtos deles são top mesmo. Como vimos, o Silmar, que vai colher a soja agora em abril, está bem confiante. E como a linha de produtos de Profértil pode ser usada em outras culturas também, é um reforço etanto na produção de mais alimentos. Um dos grandes desafios do planeta hoje é produzir mais alimentos para nutrir essa população que só cresce, né? E eu acho que o grande pulo do gato vai ser isso aí, né? Produzir mais onde a gente já está inserido, né? O programa Agricultura Alto Vale fica por aqui. A gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis na nossa página no Facebook. Dá para curtir, comentar e compartilhar. Um grande abraço para você também. Nosso programa está no nosso portal rbatv.com.br e também no nosso aplicativo. Um grande abraço para a família do nosso querido Osni, né? A mamãe, o papai, o pessoal que acompanha nosso programa toda semana. Um grande abraço a você e cuíte-se bem! A mamãe, o papai, A mamãe, o papai, a mamãe, a mamãe, o papai, a mamãe, Amém.